O leilão Varrela Produção aposta em animais melhoradores. Mais uma edição do leilão Varrela Produção está confirmada para o dia 23 de outubro na Expo Agro. No leilão deste ano, os clientes terão acesso a uma criação morfologicamente melhorada. Um trabalho que vem sendo realizado ano após ano. Dez anos, doze anos, o Varrela começou a avaliar. Depois que começou a avaliar, começou atrás do melhorador. Quando você conseguiu o melhorador, você já dá outro passo, que é dar informação ao seu cliente, ao seu comprador, para o boi ideal para ele. São passos que vêm depois. Já fizemos a genômica, vamos voltar à genômica de novo. São passos que está sempre a coisa evoluindo. Os animais que vão ao leilão foram avaliados pela empresa Brasil com Z e garantiram nota máxima em qualidade genética. A zootecnista Nicole Tramonte explica como é feita a avaliação. A gente vai observar aqui, olha esses dois animais, por exemplo. Esses dois animais aqui, eles são de uma altura. Esse aqui mais mediana, foi o que a gente avaliou. Esse aqui é aquele 4,66 que eu tinha comentado. Então nós observamos que a Torama aqui está numa estatura muito boa, moderada, bem profunda, bem profunda de costelas, ou seja, bem precoce e muito musculosa. Além de ter bons aprumos e caracterização racial desejável. Então a Torama está bem preparada, está muito bonita e as avaliações genéticas também estão muito boas. Nós temos dentro de um padrão, a NCP Brasil com Z de produção, nós temos aqui touro para determinado tipo de produção, touro para outro criador e assim por diante. Mas dentro do padrão de qualidade, Varrela. Com fiabilidade genética e funcionalidade a campo. Animais avaliados pelos programas de melhoramento ANCP e PMGZ. Reprodutores Nelore Padrão e Mocho. Novilhas P.O. Precoces Prenhas. E mais de 150 animais Nelore comerciais. Fêmeas prontas para estação de monta e prenhas. Bezerros e bezerras e reprodutores para repasse. Leilão Varrela Reprodutores Provados 2017. 23 de outubro, segunda-feira às 19h, direto de Maceió, Alagoas. Transmissão pelo site da Agresti Leilões.